Finalmente, há algum tempo atrás, a gente teve a conclusão da terceira temporada de Kimetsu, o melhor anime shounen da atualidade. Ah, não, pode crer, mano. É sim, é sim, pô. O bagulho só é uma história extremamente furada, completamente inconsistente, mas com uma animaçãozinha bonita ali pra mascarar. Bom, então como eu adoro perder meu tempo vendo esses shounens de qualidade, rapaziada, hoje a gente vai falar dele aqui e, ó, vem até a caráter, hein, filhão? Vai segurando. Pra quem tiver na dúvida, inclusive, porque eu não tô usando a outra orelha, que, algum tempo atrás, minha cachorrinha mordeu minha orelha e arrancou o brinco fora. Ah, contesta, rapaziada. Bom, mas sem mais enrolação, que hoje eu tenho bastante coisa pra falar, então, conteúdo. Bom, como sempre, antes de eu começar a zoar o anime, opinião sincera. É, assim, cara, vê, tá ligado? Ele é legalzinho, eu não gosto, mas dá pra curtir, tem uma animação bonita. Só que, assim, mano, você não tem mais nada pra ver mesmo. Você já viu o Cyberpunk, Dororo, tá acompanhando os Jujutsu, vai ver outra coisa, assim, cara. Kimetsu não clica comigo, porque ficam hypando esse anime como, nossa, o melhor shounen da atualidade, rapaziada. Aí você vai ver o bagulho inconsistente, tem uns clichês completamente tosco, mas, bom, vamos falar logo aí do anime. Beleza, ainda no primeiro episódio, a gente já pode notar que ele tem 40 e poucos minutos de duração. Aí é foda, né? Mostra, então, o Muzan reunindo a rapaziada dele, o que, sinceramente, eu acho incrível. Como todos os Luas Superiores são mais interessantes em design, em história, em poder, do que o próprio Muzan chefão final Michael Jackson. Depois deles terem a DR deles, a gente vê o lado dos heróis, que vamos ter alguns hashras que vão ser mais aprofundados aqui nessa temporada. E uma delas sendo... Não, é claro, tem que apresentar... Ela é exatamente assim, né, rapaziada? Tem que vender da Kimakura, né? Essa daí é a Mitsuri. Como todas as outras caçadoras mulheres de Kimetsu, ela tem um poder fofinho, bonitinho, que ela é a hashras do amor, rapaziada. E eu tô falando sério, filhão. Olha aí, a respiração das flores, a respiração dos insetinhos. E não é inseto uma barata, é as borboletinhas. Ai, que lindo, hein? Bagulho clichê do caralho, meu irmão, pelo amor de Deus. Bom, daí a gente vê que o nosso garotão Tanjiro tava na Vila dos Ferreiros pra consertar a espada aqui. Ele quebrou, né? O moleque errou, deu mole. Não, não nesse anime. O Tanjiro, ele é perfeito e ele se manterá perfeito. Quando ele vai lá falar da espada que tinha quebrado, o que que os mano falam? Não, a culpa não é sua. A culpa é do ferreiro que fez espadas merdas. Isso aí, malandro. Perfeito, o moleque é um santo. Pra quem tava se perguntando por que Jesus não tinha aparecido na última temporada de Shumatsu, ó, ele aí, ó. E aí, Hashira da Névoa Tokito. O segundo Hashira que vai tá sendo bem aprofundado aqui nesse arco. E eu fiquei até um pouco surpreendido com esse Hashira porque ele é um puta do cusão, mano. É dando um tapa na cara pra criança e os caras... Porém, depois disso, ele fez algo incrível. Ele interrompeu o discurso motivacional do Tanjiro. Então, automaticamente, o meu personagem favorito. Bom, aproveitando esse momento, vamos dar uma pequena recapitulada nos eventos que aconteceram antes dessa temporada. O Tanjiro enfrentou, com a ajuda da rapaziada dele e outro Hashira, o Lua Superior 6. E ele ficou quebrado. E depois disso, ele ficou descansando, tá ligado? Ele não teve nenhum treinamento bruto pra valer mesmo, tá ligado? Até a gente chegar nesse momento aqui. Esse robô aí é, literalmente, o único treino que o Tanjiro tem desde enfrentar o Lua Superior 6 pra, nesse arco, enfrentar o Lua Superior 4. Não. Tá. Tá. Beleza. Tudo bem. O Muzan tava reclamando na reunião dele que, ah, faz 113 anos que nenhum Lua Superior é derrotado. Coitado, filhão. Se ele tivesse descoberto esse robô aí antes, ele ia ter ido Lua Superior, Muzan, tudo pro caralho. Mas ele também é foda, né, filhão? Não dá pra ficar defendendo o Muzan porque aí vai ver o Lua Superior dele. É um pote. É um pote CGI. Estou catatônico. Essa cena que eu separei porque eu acho muito interessante que as coisas em Kimetsu só funcionam quando é conveniente pro roteiro, tá ligado? Porque o Tanjiro, com o olfato de cachorro dele e um Hashira, que tem os sentidos super aguçados, só sentem a presença do Lua Superior quando ele abre a porta. Caralho, moleque. O Tokito, alguns momentos atrás, tava literalmente conseguindo sentir a presença da Nezuko na caixa do Tanjiro, mas um Lua Superior não, rapaziada. Lua Superior não. Bom, daí a luta começa e a habilidade desse Lua Superior é que cada vez que a cabeça dele é cortada, ele consegue se dividir em até quatro partes e cada uma com uma habilidade diferente. É claro que a gente tem o Tanjiro saindo do braço com Lua Superior 4. Não, mané. O treino com o robô fez milagres. Porém, pau no cu do Tanjiro, filhão, porque aqui eles apresentam o melhor estilo de respiração do anime inteiro. O 3-8ão, caralho. Esse aí é efetivo, mané. Uma pena que o Genia foi parado pelo demônio que tava trajado na Adidas, filhão. Realmente, o Drip é inexplicável. Nesse momento, a merda estoura em três pontos diferentes. Nesse daqui, com o Lua Superior 4, o outro com o Peixão CGI que... Olha, eu não vou falar que tá tenebroso, mas longe de mim elogiar essa merda. Que quem tava enfrentando era o Lua Superior 5 e o Tokito que tava lidando com ele. E o outro ponto é na cidade, mas calma aí que a gente já fala disso. Porque antes, eu quero dar bastante foco nessa cena aqui que o Tanjiro, ele meio que imobiliza o demônio galinha que tá com o braço livre. E ele só não arranca a cabeça do Tanjiro aí por pena. Eu não sei, eu fico ali nessa cena abismado, pra falar a verdade. Quem tava resolvendo o problema ali dos peixes na cidade, era a nossa queridíssima Mitsuri Hashira do amor com a sua espada mole. Ah mano, beleza, daqui a pouco isso daqui é uma espada também. Então, vendo um pouco ali da luta do Tokito, a gente vê que ele é envenenado. Só que esqueceram de falar pro diabo do pote que ele está em Kimetsu no Yaiba. E veneno não funciona nesse anime. Lembrando vocês que na última luta contra o Lua Superior 6, que a parada dele era veneno, a maioria da rapaziada é envenenada e eles deveriam ficar mais fracos. Mas isso não muda absolutamente nada no resultado final. Uau! E é claro que aqui não é nada diferente, né filhão? Tokito é envenenado, mas uns momentos depois ele tá lutando no máximo lá, como se nada estivesse acontecendo. É só fazer drama mesmo. Bom, daí a gente volta pro Tanjo, que tava passando por uns maus bucados, filhão, mas com a ajuda da Nezuko, ele consegue ativar a sua espada vermelha de fogo ali, filhão. Em resumo, é uma espada mais forte que consegue meio que travar um pouco a regeneração dos demônios. E pô, mano, uma habilidade bem roubada que ele pode ativar a troco de nada, tá ligado? A Nezuko consegue ativar a habilidade dela quando ela quiser, praticamente. Mas eu te pergunto, quantas vezes vocês acham que ele usa essa habilidade? Só nesse arco? Não, assim, longe de mim falar que é uma habilidade útil pra jogar no lixo, né? Longe de mim. Não, 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 Piscinio, você está se confundindo. O Tanjiro fica muito mais forte depois desses momentos e consegue usar essa habilidade como é visto no capítulo 500 milhões na página... Morra! Aí aquela enrolação básica de anime, eles conseguem encontrar o corpo original do Lua Superior 4, que é esse demôniozinho pequenininho aí. Só que quando o Tanjiro tava pra cortar o pescoço dele, a espada esfria. Ah, é claro, né? É óbvio que ela esfria. E um demônio mais forte aparece que era a junção de todos aqueles outros quatro que o Lua Superior tava criando. Inclusive, falando nisso, os moleques tão se matando pra derrotar esse inimigo. Cadê a porra da rasteira do amor, mané? Tá tomando um café? Ela lidou com a ameaça que eram os peixes em um piscar de óleo, tá ligado? Em algum lugar ali perto tá ouvindo barulho de trovão, grito supersônico, tiro... Mas não, deve ser o som da natureza, né? Eu não vou lá checar. O Tanjiro olha de toda essa forçação de barra do roteiro e pá, o malandro deve ser de aço, filhão. Porque eu vou compilar aqui todos os momentos que ele leva algum dano. Não é pouco dano que o moleque tá levando, mas ele simplesmente é imortal. Já em comparação ao Tokito, nosso Hashira, não sei o quê, faz três episódios que mostra ele preso nessa bolha d'água aí. Caralho, mano. Aí depois reclama que tá 113 anos sem matar nenhum Lua Superior. Assim fica difícil também, né? Aí pra aproveitar o embalo, eles mostram o passado do Tokito, que era triste, trágico, mané. Que, deixa eu adivinhar, alguém importante pra ele morre. Nossa, estou embasbacado. Realmente imprevisível. Esse nem é o passado de 90% dos personagens desse anime. Quando ele consegue derrotar o Lua Superior 5 porque ele desperta a marca dele, marca essa que ele só consegue despertar por conta do merdinho do Tanjiro. Que como ele despertou primeiro, a marca vai passando pros outros Hashiras assim, tranquilamente, filhão. Não, claro. O Shonen revolucionário. Melhor Shonen do ano. É, duas palavras. Muito forçado. Tá aí, ó. Fechei. Aí, finalmente, essa filha do mapa... Chega quando o Tanjiro tá só a farofa, filhão. O Tanjiro, inclusive, tá bem quebrado, mané. Olha essa cena aqui. Olha bem o estado da perna dele. Mas depois, rapaziada, tá tudo bem. Porque ele consegue até usar uma técnica que potencializa a sua velocidade de movimento. Com o pé desse jeito aqui. Não, vai. Deixa aqui. É que assim, né, maluco? O Tanjiro, ele não deve só saber alguma técnica de respiração que ajude ele a ignorar a dor. Ele é o Dengi, tá ligado? Bom, daí eles continuam perseguindo o Lua Superior 4. Só que fudeu, rapaziada. O sol vai nascer e a Nezuko, ela vai ir de base, mané. Porque qualquer demônio que entre em contato com a luz do sol é queimado. É a regra do mundo. Novamente, não. A Nezuko sobrevive, rapaziada. Porque ela é o único demônio que consegue andar na luz do sol. Caralho, que... Nossa, mano. Vai lá, Fambó. Explica aí que a Nezuko, na verdade, ela consegue. Porque a habilidade dela, eu chamo de roteiro... O merda. Mas aí, cada um é cada um também. Bom, daí o demônio é finalmente derrotado. E a gente tem a oportunidade de ver como foi o passado do Muzan. Como ele chegou a virar aquela coisa. E, pô, ele é o demônio rei, né, mané? Ele deve ter um background, caralho. Um gigaço, filhão. Ele tomou um remédio. Assim, rapaziada. É até um pouco inacreditável falar isso, né? A esse ponto, eu já não sei mais por que o Kukushibo não tomou o lugar do Muzan. Porque, puta que paio. Que vilão merda. Final feliz e assim acabamos essa maravilhosa temporada de Kimetsu. Ó, vamos lá. Eu não recomendo esse anime exatamente pelos pontos que eu trouxe aqui. Apesar de, claro, tá sempre me focando mais em fazer graça. Porém, mané, o anime é bonito. Não tem como reclamar disso, tá ligado? As partes das lutas são todas muito bem feitas. O anime, ele é muito consistente, tá ligado? E é divertido ver essas lutinhas. Porém, mané, se tu for assistir, desliga o cérebro, tá ligado? Porque pensa no anime que ele cria uma regra pra fazer algum drama. E depois ele caga na cabeça disso como se nunca tivesse existido. Exatamente. Pensou em Kimetsu. É que nem esse bagulho, tipo, ai, 100 anos que um do superior não foi derrotado e não sei o que. Aí depois que um é derrotado, é desemboca. Vários são derrotados juntos, tá ligado? Perde o peso, porra. Mas não, Psyne, veja bem. Apareceu um pirralho textudo que começou a passar lepra pra todo mundo. E aí eles conseguiram o poder pra derrotar esses demônios. Ah não, claro. Super profundo, cara. Então, maluco, fica a teu critério se tu quiser ver essa bomba aí, tá ligado? Só de novo. Vê teu cérebro desligado. Não pensa muito não, que não vale a pena. Antes de ir, eu quero mostrar essa fanart épica que mandaram lá no Discord do Cenário Parente. Se tu quiser mandar alguma fanart maravilhosa assim, filhão, só entra aí no primeiro link da descrição, mandar a fanart lá e já era, mano, é no finalzinho do vídeo ela aparece aqui, beleza? E antes de finalizar, eu também gostaria de agradecer aos digníssimos, os membros do canal. E é claro, os marcados pelo estigma. Que são o Giovanni Araújo, As Três Pijamas do Dragão, o Camilo Costa, o Patrick, o Apelas Tris, o Chicolo 1099, o Porra Games, o Sassagueiro, a Namorada do Porra Games, o José Nilton P.F. Caldeira, o Arthur Felipe, o Sr. Peste, o Robertinho Mauau, o Laza, o Ender, o NJKLB, o Shai, o Shin, o D. Souza, o Augusto Dias, o Ken Beats, o André Santos, o Ronaldo Gabriel, o Sam Bro, o Leo, o Conorrenda, o Mário Bernardo, o Adilson Júnior, o Elro Duarte, o Renan Feliciano, o Roderick, o Panda, o Pedro Matias, o Juan Pierre, o Shaolin, o Kakyoen Doidão, o Ticatari, o Paulo Mecânico, o Richard Cutter, o Roberto Lazzarotto, o Inácio Lives, o Félix com F, o Mr. Ivan, o Fred Dib, o Jones, o Ataíde, o Bolachinha, o T-Beast, o Dr. Stone e o Barreto. Muito obrigado a todos vocês, moçada, que estão dando esse apoio. Ele está sendo crucial agora nessa época de mudança aqui que a gente está tendo. Então, gente, de coração por estarem me apoiando. Essa ajuda de vocês é muito importante aqui para o canal, principalmente para eu conseguir continuar movendo as coisas e melhorando o conteúdo, tá ligado? De coração, moçada, valeu. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo e tchau.